Você tem uma paixão na vida? Todo mundo tem, né? Tem um que gosta de carro, outro que gosta de moto, outro que gosta de cachorro, cavalo, não é isso? Tem gente que gosta de flores. Pra você que é apaixonado por flores e plantas, tem a terceira edição da Expo Flor, esse festival, gente, que acontece ali na entrada principal do shopping Poços de Caldas. Mais de 100 espécies vindas diretamente de Olambra. Olambra, nossa vizinha Olambra, aqui no interior de São Paulo, o Luiz Felipe Galo, que é apaixonado por flores, foi pra lá e conta tudo pra gente. É isso mesmo, Paulo Marcelo e eu e o Márcio estamos aqui nessa exposição de flores que acontece no shopping Poços de Caldas. A variedade é muito grande, nós temos aí várias espécies, tipos, valores, pra todos os gostos e todos os bolsos. Por exemplo, até uma coisa muito interessante que a gente vê, esses mini vazinhos aqui, que eles ficam suspensos. Se você quiser comprar, colocar na sua geladeira, até dar certo também, ou até nesse caminhãozão aqui, muito bonito, que ficou todo enfeitado com as flores, viu? Essa exposição que acontece aqui no shopping já é tradicional, inclusive. A novidade é que ela acontece até numa parte externa aqui do empreendimento, do estabelecimento. Nós conversamos com o coordenador de marketing do shopping Poços de Caldas, o Rafael, que comentou um pouco a iniciativa aqui na cidade. A Expo Flor já é característica aqui do shopping, a gente realiza ela em parceria com o supermercado aqui do nosso empreendimento. E nesta edição, como novidade, sendo ela na área externa, bem na entrada principal do shopping, com mais de 100 espécies de plantas, de flores. E a gente sabe que flor é uma unanimidade, planta é uma unanimidade para os clientes, seja aquele que gosta de receber, seja aquele que gosta de presentear alguém. Então a gente está com uma expectativa muito significativa e positiva para essa edição e a gente quer convidar a todos os telespectadores aqui da TV Plan para estarem conosco nessa edição. Tá certo. Vai até quando a exposição e preços variados, espécies variadas? Isso, a edição deste ano vai até o dia 16, no horário de funcionamento do shopping, e os preços variam entre R$ 2,99 e até um pouco mais caro, vamos dizer assim, mas acessível para todos os públicos. E nós conversamos também com um parceiro do Shopping Postos de Caldas, que também promove sempre esta iniciativa aqui no estabelecimento. Já é o quinto evento que nós estamos fazendo, né? E todo ano a gente, cada vez que nós fazemos esse evento, a gente sente que está cada vez melhor. Vem melhorando, né? Em cada evento as pessoas estão participando mais, os clientes vêm participando mais, né? Porque flor é vida, né? Dentro de casa dá um colorido, dá uma... Renova, né? Renova o ambiente. E as pessoas, os clientes que passaram por aqui gostaram muito da iniciativa, inclusive da criatividade da exposição. Lindo, as flores muito bonitas, gostei muito. Eu gostei muito da criatividade das pessoas, né? Porque as pessoas hoje são muito criativas, fazer um negócio desse que está aqui, é um negócio muito incrível demais, né? É muito lindo demais, muito lindo. Imagens de Marcio Pinto, Luiz Felipe Galo para o Plantão 47.